O registro efetuado em maio de 1997, este projeto apresenta o depoimento do professor José Espínola Veiga. Ficha técnica, participantes no depoimento, o professor Antônio Carlos dos Rodrigues Hildebrandt, coordenador do projeto, o professor Antônio João Menescal Conde e o professor Vítor Alberto da Silva Marques. Para darmos início a essa série de depoimentos, ouviremos o professor José Espínola Veiga, aluno e professor desta casa por mais de 40 anos, o qual gentilmente atendeu o nosso convite. Professor Veiga, é com uma grande satisfação que nós iniciamos o projeto Memória IBC com a sua participação. É com muita satisfação que eu venho a esta casa prestar esse serviço. Serviço pequeno, mas que na verdade só eu posso prestá-lo hoje pelo prolongamento da minha vida. Estou vivendo um pouco demais, talvez, de modo que estou às ordens de vocês para responder com muita serenidade e, sobretudo, com muita preocupação. De exatidão, levaram a vocês como, porquê e onde eu melhor fui tratado e o que de melhor recebi nesta casa. Aceitarei, com muita satisfação, toda a pergunta que vocês me queiram fazer e responderei a tudo com a mais perfeita fidelidade possível. Professor Veiga, vamos falar um pouquinho nesse início da instalação da cegueira, da sua entrada como aluno no Instituto Benjamin Constant. Professor Veiga está por completar 90 anos de idade e o professor Veiga nos trará hoje um depoimento de uma trajetória de cerca de 44 anos de vivência no dia a dia do Instituto Benjamin Constant, desde 1915. Então, nós gostaríamos de realmente começarmos essa nossa conversa, professor, com um relato seu, com relação à instalação da cegueira, o seu acesso, como o senhor veio ao Instituto Benjamin Constant. Pois não. É com muito prazer que a gente volta a esses velhos tempos, que exatamente por serem muito antigos, não nos saem da memória. Quando se está na minha idade, a gente se lembra com muito mais facilidade do que fez há 20 anos, do que aquilo que fez há 20 minutos. E eu estou nessa fase. É com grande satisfação que me lembro como, quando e por que fui trazido a esse colégio. Eu tive a boa sorte de receber, como vizinho, na minha casa do longínquo subúrbio do Engenho de Dentro, Eu tive como sorte de receber lá o professor Mamé de Freire, a quem eu devo tudo ou quase tudo que pude fazer, pelo exemplo que ele levou para a minha vizinhança. Eu sou filho de pais pobres, batalhadores pela vida, mas não teriam nunca chegado comigo a esse estabelecimento, nunca teriam consentido que eu saísse do agasalho deles, que eu saísse da minha casa para um internato, não fosse a presença desse professor, que instalou um colégio para alunos normais, exatamente de fronte da casa de trabalho de meu pai, que era um açougue, que ainda hoje existe. Desde 1903, lá está essa casa instalada. O professor era o professor Mamé de Freire. Então, ele teve a preocupação, ele era, tinha pouca visão, mas ele teve a preocupação de se pôr em contato com todos os parentes de alunos cegos que houvesse na sua, na sua órbita de trabalho. Através dos alunos mesmo do colégio, ele teve a ocasião de verificar que eu precisava dele. E assim começou. Tomou-me como seu aluno, e eu comecei a estudar com cinco anos de idade. Fui para o colégio dele, conviver com os alunos de vista dele. E aí começou a minha vida de educação. Porque, além do que meus pais podiam saber, pelo exemplo de outros, pelo trabalho e pela propaganda que já se fazia das possibilidades dos cegos, é preciso pensar também no trabalho que ele exercia no espírito de meu pai, daquilo que eu podia realmente realizar. E foi aí que eu comecei a desenvolver, foi sobre o trabalho, sobre a perseverança, sobre a colaboração do professor Mamé de Freire e sua senhora Laudelina Freire, que me ensinou o primeiro alfabeto, me botou o primeiro alfabeto embaixo dos meus dedos. Então, aqui, não direi que foi exatamente o que começou a minha vida. Porque havia muita coisa que meu pai, coitadinho, via por fora que se faziam pelos cegos, a começar pelo preparo que ele recebeu quando foi a um dos oculistas do Rio de Janeiro. Isso é muito significativo. Eu aproveito para falar, até fazer um pedido aos batalhadores aí do serviço médico da casa, porque, evidentemente, nós ainda não fazemos isso de maneira permanente, de maneira efetiva. Meu pai foi um dos maiores oculistas do Brasil e, talvez, de toda a América. Era o professor Abreu Fialho. Cada oculista que ele tinha notícia, coitado, não podia saber que eu não tinha mais cura, ele procurava o oculista. E um deles foi o Abreu Fialho. Eu devo, então, junto com o professor Abreu Fialho, eu devo, o pouco que consegui fazer, a colaboração também do professor Abreu Fialho. Meu pai levou-me a ele. Ele, eu não me lembro mais disso. Eu quero logo dizer com segurança que eu não tenho nenhuma lembrança do meu pequeno período de vida sem os olhos, sem a visão. Então, meu pai me levou a ele, ele examinou, e pelo próprio depoimento de meu pai é que a gente conhece a história. Aí veio a ponto, então, ele precisou, nessa altura, Abreu Fialho tinha a obrigação, coitado, o dever duríssimo de dizer a meu pai aquilo que outros já tinham dito, que eu não tinha mais cura, que a minha visão estava perdida para sempre. Isso, eu tinha poucos meses acima de dois anos. Ele disse, então, a meu pai que não se preocupasse, que ele tinha também um filho, meu pai estava vendo que ele era um oculista, mas ele tinha também um filho que tinha perdido a visão, que ele não pôde resgatá-la. saiu do gabinete em que estávamos, foi lá dentro e voltou com a fotografia de uma criança cega na mão. Mostrou a meu pai, dizendo, o senhor está vendo? Ele nunca enxergou. É meu filho, e eu não pude fazer nada por ele. Mas esse meu filho, então, começou a enumerar uma infinidade de coisas que o filho dele fez, que o filho dele teria feito. E com isso, meu pai saiu de lá convencido das orientações que devia dar a mim dali por diante. Não sei se está muito baixo. Então, com essa orientação, eu pude seguir, vivi até bem adulto, quando veio trabalhar nessa casa uma filha do Dr. Abreu Fialho. Eu contei-lhe o fato, contei-lhe a... Com toda a verdade, aquilo que meu pai me havia dito, do que havia aprendido com ele, Abreu Fialho, e ela, Dona Idalina, Abreu Fialho. Riu-se. Achou engraçado para me explicar que o pai dela fazia isso com várias pessoas, fazia isso para conscientizar o indivíduo das possibilidades do cego, mas que ele nunca tinha tido filho nenhum cego. Aquilo era uma artimanha dele, era um segredo do trabalho dele para fazer com que os pais tivessem mais confiança no trabalho dos filhos. Professor, então, o senhor acredita que essa intervenção do Dr. Abreu Fialho, nessa consulta em que ele colocou essa situação para o seu pai, foi um fator que favoreceu a sua chegada ao Instituto Benjamin Constant. Foi também pelas mãos do próprio professor Mamed Freire que o senhor chegou a esta casa? A minha chegada a Benjamin Constant foi pelas mãos do professor Mamed Freire. Ele era... Tinha pouca visão, mas estava instalado juntinho, bem de fronte da casa de trabalho do meu pai. De modo que, por aí, ele convenceu meus pais que nunca, nunca, coitadinhos, eles quereriam se separar de mim. Nem concordariam com deixar o filho deles. Vocês hoje, pensando, o engenho de dentro é meia hora de um bom ônibus no centro da cidade e lá. Com outra meia hora para cá, eu ficaria uma hora distante deles sem condução. Eles não concordariam com isso de maneira nenhuma. então o professor Mamed Freire, inteligentemente, ele promoveu a vinda dos dois aqui comigo. Meu pai, que era o mais sentimental dos dois, não teve coragem de vir. Eu estava com oito anos completados há pouco, então, vim pela mão de minha mãe e pela mão de minha mãe para ela conviver com os alunos do Benjamin Constant. Infelizmente, esse convívio se deu. Ela veio comigo, encontrou aqui um diretor muito evoluído, um médico, não era um oftalmologista, mas era um homem de uma boa cultura geral de medicina. O doutor Soares, então, chamou o inspetor, botou o inspetor nas nossas zonas para mostrar toda a casa com todos os defeitos e com todas as qualidades que havia na casa. Esse foi o trabalho do Mamed Freire. Agora, o trabalho do professor Abreu Fialho, esse foi extraordinário e nós teríamos oportunidade de insistir em que realmente os próprios oculistas da casa tivessem instrução para preparar o espírito da família de cujos cegos eles não tivessem mais esperança de readaptação. Isso, eu deixo o apelo feito aos próprios médicos da casa que não esqueçam esse trabalho que é profundamente significativo porque é muito difícil, muito difícil mesmo que as famílias de crianças pequenas e cegas que as famílias se conformem com o deixado nesse casarão imenso hoje ainda é maior do que no meu tempo. Entregue essa pessoa que ele não conhece. Depois eu falo dessas pessoas. Professor, antes de nós continuarmos seguirmos com a sua trajetória como aluno do Benjamin Constant eu gostaria que o senhor fizesse algumas referências à atuação do professor Mamed Freire. O senhor já colocou o que ele fez quer dizer qual a importância que ele teve na sua vinda para o Benjamin Constant mas nós sabemos que ele teve um trabalho muito importante com relação às pessoas cegas de modo geral. Eu gostaria que o senhor fizesse alguma referência a esse trabalho que ele desenvolveu. O professor Mamed Freire perdeu a vista num desastre de que ele foi vítima no arsenal de marinha. Esse mesmo arsenal viria depois a empregar os primeiros cegos na indústria do governo. Ele perdeu a vista nesse desastre mas ficou com algum resíduo de visão e foi abrir um colégio para alunos normais como já disse mesmo no lugar em que eu morava. De modo que ele era o primeiro exemplo que meus pais poderiam ver e a senhora dele também. Eram ambos cegos. De modo que puderam perfeitamente deixar, começar a deixar no espírito do meu pai e da minha mãe as possibilidades daquilo que eu poderia fazer como cego. E nessa altura o colégio dele prosperou. Não foi por minha causa mas eu tenho gratíssimas recordações do convívio que tive com os alunos cegos com os alunos normais. Vai aqui agora a oportunidade de a gente pregar um pouco daquilo de que pensa. Não adianta só eu contar a história dos outros eu quero contar também a história das minhas possibilidades a história das minhas convicções. Há uma tendência hoje ninguém ignora a se educarem os cegos nas escolas comuns desde muito cedo. Eu sei que infelizmente até se está caminhando para o jardim da infância. Eu mesmo sabendo que esse nosso trabalho vai encontrar grande repercussão eu não posso deixar de aproveitar esta oportunidade para dar mais a minha mais uma uma informação daquilo que eu tenho sentido no trabalho de educação dos cegos dentro das escolas comuns. Eu acho que os meus colegas que ainda aqui militam precisariam buscar os elementos para ver que a criança cega nos quatro primeiros anos do seu curso inicial mesmo incluindo o jardim da infância eles não têm a capacidade de tirar desse curso aquilo que eles podem fazer. Infelizmente o internato é ainda a solução principalmente num país de poucos recursos técnicos como o nosso mas é o internato e eu vou tentar provar isso no correr da nossa conversa é o internato que de fato convém às crianças para começarem o seu trabalho para começarem o seu processamento de sua educação. mas por que Veiga? Porque o indivíduo que não vê perturba como eu perturbei o funcionamento das classes quando essas classes são de alunos que enxergam. É preciso que o professor seja muito capaz para evitar que isso aconteça e infelizmente eu vi depois de educado eu vi que isso acontece muito a escola fica perturbada a classe onde está um aluno cego é sempre uma classe perturbada por um elemento estranho é um elemento que não sabe qual é o que estão fazendo com ele e eles também não sabem o que fazer com o elemento sem vista era preciso que cada aluno daqueles frequentasse primeiro um internato o que não é possível um internato de crianças cegas para que depois então eles fossem dentro das suas classes prestar algum serviço poder-se a dizer e tem-se feito com muita coisa que se fala nesse pobre país nosso classes experimentais classes de crianças onde podem entrar crianças cegas mas a verdade é que elas não chegam nem a completar grandemente o curso elas não chegam ao trabalho que precisavam ter encaminhar ser encaminhada a trabalhos próprios para que elas pudessem de fato prestar trabalhos prestar serviços a si mesmo e a coletividade a própria classe de alunos ela é transformada como eu transformei a minha lembra-me perfeitamente parece que ainda tem aqui embaixo dos dedos o dia que me levaram uma chapa que era para se aprender a fazer contas isso eu sou tão velho que vocês nem conhecem isso eu conheço a conta você conhece a chapa era toda de tipos e relevo os alunos se distraíram com isso voltaram voltaram-se em volta de mim e cada qual pegava os tipos e botava nos lugares e o menino a chapa era assim e faziam depois eu ia em contato para fazer a soma que eles tinham colocado lá eu ia em contato para fazer aquela soma nem eu fazia a soma com muito interesse porque eles estavam todos targarelando em volta de mim nem eu aprendia muito com essa soma porque eu gostava mais da convivência deles eu gostava mais eles brincavam todos muito comigo embora as brincadeiras não fossem muito ao meu alcance mas evidentemente era uma brincadeira e eu custei muito a aprender as quatro operações por causa dos alunos de vista por fim o professor Mamédio me cedeu uma sala da casa dele onde eu trabalhava separadamente com a senhora dele que também era cega e que conhecia portanto o processo de escrita isso é simplesmente uma pequenina coisa um pequenino exemplo que a gente pode dar nós temos aí classes funcionando todo mundo faz questão de de projetar o seu trabalho dizer que os alunos aprendem mais não aprendem não eu tenho a esperança tenho a experiência de 88 anos de cegueira e não vi nunca como que essas classes pudessem ter esse valor diferente das classes internato claro sou contrariamente inteiramente contrário ao internato mas não nos quatro primeiros anos de seu trabalho de sua existência você não sabe bem mais o que é isso porque ele se tem projetado muito não é mas o professor como que aqui está fez muito trabalho com eles mas fez principalmente porque ele teve a coragem de trabalhar com eles dentro das piscinas mas não em presença de alunos com outros tipos de aprendizado com outros recursos para aprender com outros alfabetos a usar aí o cego só atrapalha o ensino do adulto digo e tenho escrito isso muita vez bom nós estávamos na entrada do Benjamin Constant eu fiz três anos eu já vou dar a palavra a vocês eu fiz três anos de trabalho na escola do professor Amélio Freire apesar da minha colaboração com os outros alunos eu fazia travessuras e eles encobriam as minhas travessuras mas depois dos três anos então é que a minha mãe veio ver o colégio foi tudo mostrado a ela com a maior significação eu tenho aí na minha lembrança os bigodes do professor que era diretor da casa beijando-me no rosto no começo da minha infância isso foi aquele beijo talvez fosse a maior significação foi da maior significação para a minha mãe esse é o diretor doutor Soares da época doutor Soares da época exato pode continuar professor e como era o Benjamin Constant o senhor durante o seu período de internato como era o Benjamin Constant quais as características marcantes do Benjamin Constant e o senhor aproveita então para nos relatar alguns fatos interessantes da sua vida acadêmica acadêmica vai pensei que era de Benjamin Constant que eu não podia contar tudo bom então eu vou para o Benjamin Constant aqui foi trazido por meu pai com muito sacrifício ele me chegou me entregou aos inspetores os inspetores entregaram o aluno e ele ficou sem que eu soubesse ele ficou dentro do internato porque os inspetores me ofereceram para ele ficar porque ele chorava muito e seu pai então duas ou três horas depois eu me via agarrado por ele beijado ele tinha ficado dentro do estabelecimento então como eu era o aluno menor talvez tivesse essa vantagem eu tinha oito anos talvez tivesse a vantagem dessa pouca idade eu era mais bem tratado era melhor atendido que todos os outros daí porque também o instituto daquela época era uma casa de família não havia nem concurso para se colocar professor de ginástica aqui dentro professor de ginástica era o amigo do inspetor que tinha proteção do governo e veio assim mesmo cá para dentro e conviveu com os alunos porque todos conviviam muito bem os professores os inspetores eram um era tio do outro havia dois inspetores um era tio era tínhamos o inspetor Luiz Torres era sobrinho do Miguel senhor Miguel esse era o inspetor e assim era toda a gente a casa o diretor morava na casa foi uma providência que se tomou aqui dentro depois erradamente tiraram o diretor daqui não se fazia nada aqui dentro que o diretor não soubesse embora ele não fosse um homem competente mas era um homem de bom trato era um homem de conhecimentos era um homem bem instruído e estava sempre em convívio conosco então o diretor tinha seus parentes empregados aqui seus parentes traziam os outros de fora porque no tempo que isso aqui começou também poderia ser assim porque toda a família de posses no Rio de Janeiro tinha um empregado português era costume trazer-se de fora empregados empregados para as casas de luxo de origem portuguesa esses indivíduos é que trabalhavam conosco tinham toda a paciência eu ainda tenho nos ouvidos o carinho com que o inspetor me tratava aqui de modo que nós encontrávamos aqui uma prolongação da nossa casa só que era maior que a minha e eu não tinha aqui dentro meus pais mas me dei muito bem no trato que me foi dado aqui dentro como internado porque não eram homens estranhos que vinham tratar conosco eram pessoas que moravam quase todas aqui dentro porque era muito fácil isso foi nós veremos depois como isso foi criado criamos quem criou isso foi de fato o Benjamin Constant de quem nós falaremos daqui a pouquinho nós podemos deixar de falar dele aqui e então esse esse Benjamin Constant já fez esse mesmo trabalho aqui dentro isso era uma casa que era o prolongamento da vida do Benjamin Constant ele tinha um quarto aí em que dormia não era propriamente uma casa mas nem era mesmo aqui isso ali é a história do instituto nós não vamos contar agora não então ele os empregados eram também admitidos da confiança dele não havia o tal concurso que há hoje portanto não havia não é os embustes os enganos de prova ele ficava assim com essa situação então os alunos tinham outro trato eu encontrei logo professores aqui dentro não de muito preparo não tinham o escalonamento que vocês têm não tinham o conhecimento os pedagógicos que vocês têm que vocês adquiriram mas tinham o desejo de acertar tinham a lembrança do trabalho de Benjamin Constant e a lembrança do imperador então realmente eu dizia que o Benjamin Constant e o imperador tinham pela casa o maior carinho Benjamin Constant implantou na casa aquilo que ele implantou no colégio militar de que foi diretor também é preciso devagar ele um pouco mais adiante porque o Benjamin Constant vivia isso era a menina dos olhos do trabalho dele ele vivia maior tempo o espaço do seu tempo aqui dentro embora tivesse outras atividades fora daqui ele não era só diretor do Benjamin Constant não era só diretor do colégio imperial dos meninos cegos então a gente vê sente no que lê sobre ele que ele era extraordinariamente dedicado à casa tudo se tem feito muito se tem dito mas ficaram poucos elementos para se saber exatamente o que fez Benjamin Constant aqui dentro mas eu ainda fui criado abastecido e preparado pelo trabalho que ele implantou não no Benjamin Constant mas na escola militar os alunos os alunos em meu tempo quando se formavam iam ocupando os lugares de aspirante do ensino aspirante era só usado no meio militar pois aqui o Benjamin Constant teve aspirante depois de aspirante vinha repetidor também do projeto Benjamin Constant ainda não é o ponto mais elevado e depois então professor catedrático então nós tínhamos aí a carreira de professor vinha de aspirante os piores iam se melhorando um pouco depois eram promovidos a repetidor conforme a qualidade do seu trabalho e depois a catedráticos o serviço era este o trabalho de do 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 feito também pelos cegos eu quero chegar a isso já porque nós tínhamos oficinas aqui que trabalham mas não nos pagavam nada imprimi muito livro para essa casa vou cobrar isso hoje imprimi muito livro para essa casa e não pagavam nada o aluno ia lá para a imprensa Braille com vocês vem aqui hoje trabalhar não era a imprensa Braille era um cantinho que havia dentro do estabelecimento nem o Antônio Sonson nem conheceu isso mas era um cantinho dentro do estabelecimento só nos ia para lá porque eles desenvolviam também o tato quanto eu aprendi no trabalho de composição a tipos era tipo como você vê que se fazem nas tipografias comuns então o tipo era feito em Braille estava lá nas suas caixas eu tirava de lá e botava aqui na régua e assim por diante eu compunha todo o serviço de trabalho com essa capacidade de fazer alguma coisa e assim nós íamos para essa oficina que não era para nos dar renda nenhuma porque nós não ganhávamos nada nós também íamos para as outras oficinas também não ganhávamos nada mas aprendíamos alguma coisa havia de fato funcionando não era título apenas não a oficina de empalhação a oficina de escova e vassoura então uma oficina mais nobre mais complicada que era a oficina de afinação de pianos acho que nunca mais fizeram isso aqui concerto de pianos tudo isso se fez aqui e com os melhores resultados bom nós estamos então no início do curso do Instituto Benjamin Constant era um curso primário já nessa altura bem desenvolvido mas não se pensava não se cuidava de pôr lá fora nada disso era feito tudo dentro de quatro paredes aqui logo o estabelecimento foi promovido quer dizer foi muito procurado pelos indivíduos mais projetados da época ele foi muito procurado por essa gente Olavo Bilac recitou muito aqui dentro para mim Raimundo Corrêa tudo isso são grandes homens da poesia não é como são hoje o Chico de Holanda e tantos outros eles eram na alta poesia os melhores homens então começou a sociedade externa começou a se interessar por isso a gente não para de falar a sociedade começou a visitar nos aqui havia uma senhora por exemplo da alta burguesia no Rio de Janeiro era a senhora do diretor e talvez fundador do banco que ainda hoje existe eles não existem mais mas o banco que eles deixaram aí o Boa Vista existe ela deixava lá o marido dela em casa mas toda quarta-feira ela vinha modestamente ao nosso estabelecimento sem que ninguém visse sem propaganda de jornal sem coisa nenhuma ela vinha ler para nós vocês hoje têm isso depois eu conto porque que vocês têm ela vinha fazer as leituras fazer as exposições e trazer as coisas para passar nas nossas mãos era uma senhora tinha o apelido de maroquinhas Jacobina Rabelo eu ainda conheci parentes dela fora daqui já com meus colegas na academia de educação de Petrópolis mas voltando lá a ela trazia para as nossas mãos tudo o que ela via que nós poderíamos apalpar e ver então ela saiu por esses museus aí apanhando um dia chegou aqui carregada de miniaturas de colunas para nos explicar o que era a coluna jônica o que era a coluna dórica o que era a coluna compósita tudo isso foi ela quem botou na minha cabeça nunca mais me interessei por isso de modo que além dela vinham outras com o prestígio dela vinham aqui todos os grandes pianistas os grandes compositores que passaram por aqui não é? e pelo conjunto dela é que o teatro municipal teve muito tempo vagas nas suas galerias nos seus camarotes para mandá-las para o Instituto Benjamin Constant assim é que nós éramos educados naquilo que mais nos convém que é o ensino da boa música por isso então era preciso que nós insistíssemos aqui primeiro nessa regularidade de professores feitos aqui continuando por aqui evidentemente não é o melhor caminho isso precisa ser de fato reestruturado não se pode fazer mais o estabelecimento que eu vivi não pode mas foi o convívio com excelentes inspetores professores com vista eram bons mas nem todos foi muito difícil que a gente viesse a implantar professores do tipo que nós hoje temos com visão mas com capacidade de trabalhar com os cegos eu nem sei se se susterciar realmente reestruturado no meu tempo já havia uma certa diferença não havia aquela possibilidade do indivíduo de pronto se adaptar ao trabalho com os cegos porque eu venho aqui outras vezes se vocês quiserem tudo isso vai me lembrando que a cegueira a cegueira é a coisa mais difícil de ser compreendida vai agora que tratando dos professores da casa do meu tempo eu quero relembrar isso a cegueira é aquilo mais difícil de ser compreendido porque ela a visão os olhos são o sentido dominante de todos vocês que enxergam 87% das nossas das impressões de vocês chegam através dos olhos de modo que o professor Menescalo aqui hoje não age mas atualmente quando entrou aqui ele teve maior dificuldade em entender que diabo ele vinha fazer aqui dentro diante de todos os alunos que não sabiam como lidar com ele nem ele como lidar conosco felizmente tivemos um bom grupo para começar e eu tenho acompanhado estudo com muita satisfação e faço a melhor referência a muitos deles que prestaram realmente e estão prestando excelente trabalho excelente serviço a casa mas a cegueira precisa ser mais conhecida precisamos levar a cegueira não é com teoria é com trabalho para fora daqui para se aperfeiçoar para se acomodar ao impacto que faz as crianças eu sei de pessoas com visão normal que não entram aqui dentro com naturalidade não se sentem bem num conjunto de pessoas sem vista nós podemos repugnar isso podemos ficar zangados mas é uma verdade inalienável não se pode fugir disso eles têm que sentir essa impressão porque eles pensam sempre naquilo que eles seriam se como nós não tivéssemos os olhos então isso precisa ser instalado precisa ser insistido precisa ser trabalhado dentro das nossas possibilidades então o nosso Benjamin Constant eu só vou começar com o trabalho dos professores o nosso Benjamin Constant começou com professores na sua totalidade tirados daqui mesmo não é o melhor trabalho mas começou começou assim depois nós falaremos na continuação dos professores do velho colégio professor e o início da sua carreira como professor como docente do instituto como se deu e nós gostaríamos também nesse período ainda antes das funções administrativas que o senhor tantas ocupou aqui dentro que o senhor nos contasse dentro desse seu período de professor do instituto algum fato marcante fatos interessantes nesse período histórico que o senhor esteve lecionando aqui no instituto Benjamin Constant um passo marcante o peso marcante com os professores é que realmente a escolha era um pouco feita como eu falei da escolha dos funcionários era não havia concurso não havia prova eram nomeados por exemplo a minha professora de inglês foi a Rosalina Coelho Lisboa é um estado uma coisa comprida de se contar mas ela foi nomeada sem ter nenhuma noção do que ela vinha fazer aqui dentro realmente ela fez boa coisa fez bom trabalho e tudo mais mas eram nomeados assim vinham por por informação por cavação daqui da Cusá e tal há os que eram bons os que eram maus mas não havia seleção foi um erro foi um trabalho mal feito a seleção que havia eram professores cegos havia porque se baseava a nomeação do professor cego nas suas notas de aula naquilo que ele tinha aprendido em aula normalmente tinha sido mais ou menos daí é que dependia a carreira deles eu como me admiti eu gostei sempre de ensinar logo que eu acabei o curso aqui dentro eu fui abrir um colégio igual ao do professor Amé de Freire isso já tinham passado uns 20 anos eu fui abrir o curso igual ao do professor Amé de Freire e aí comecei a trabalhar com alunos de vista isso está ali no meu primeiro livro eu conto isso e descobri até o primeiro aluno acabou lendo o livro e vindo me procurar isso já quase 50 anos depois então como professor de alunos de vista colocado como eu me coloquei dentro de um dos pontos mais centrais dos subúrbios que é a escadaria do Meier a estação que ainda hoje existe escadas que existem já quase eram no meu tempo tive alunos logo projetados com a felicidade minha não sou melhor professor que ninguém mas por felicidade minha coloquei lá uma opção de alunos na aeronáutica que eles só entravam lá por concurso precisava aprender um pouquinho de matemática um pouquinho disso um pouquinho daquilo e eu preparei os cursos que hoje são os cursinhos chamados por vocês os cursinhos se dão aos filhos de vocês aos alunos de vocês então naquele tempo era a mesma coisa havia já já se começava aqui a curar algum ensaio de trabalhos mas não com o professor cego mas houve um que teve a coragem de fazer teve a sorte ainda aí foi sorte de preparar bem os primeiros alunos e então se fez compreensão de uma atividade em que o cego de fato pode exercê-la quando ele tiver também certas qualificações especiais assim se fez o magistério aqui de dentro começamos depois com cursos especiais disso e daquilo mas realmente o magistério foi começado pelos professores cegos eu disse há pouco que íamos continuar falando nisso de fato nós tínhamos professores aqui quase todos privados da vista era erradamente conceituado de que um indivíduo poderia ser um bom professor se ele conhecesse as experiências dos outros então ali nós ficamos com essa possibilidade de empregar muitos cegos aqui Francisco Lisboa José Antônio Lisboa Honório de Lima uma série de professores que não foram professores do meu tempo mas que ainda chegaram com a fama até nós a esse propósito dizemos que Benjamin Constant tratava os alunos com tal camaradagem com tal cordialidade que eu ainda encontrei aqui dentro um aluno vinte anos depois de Benjamin Constant eu encontrei aqui um aluno que tinha o apelido de Marechal era um ceguinho magrinho era um indivíduo já bem velhinho todos o chamavam de Marechal era o apelido posto pelo Benjamin Constant assim ele tinha o cuidado o carinho com os seus professores mas depois desenvolveu o estabelecimento foi projetado veio adiante por aquelas informações chegadas de fora pelas que trabalhavam por isso se instituíram hoje as ledoras que tanto servem aos alunos da casa professor o senhor além do magistério o senhor exerceu várias funções administrativas dentro do IBC dentro do Benjamin Constant inclusive nesse trabalho o senhor teve muitas realizações como participação na imprensa braile na revista brasileira enfim nós gostaríamos que o senhor fizesse referência a esse seu trabalho mais na parte administrativa eu encontrei eu fui a Bahia em 1936 eu fui a Bahia preparar o ambiente para a fundação do Instituto de Cegos da Bahia infelizmente não existe mais como eu fundei mas lá então eu fiz muitos serviços relacionados com os Cegos muito trabalho enfim não vamos aqui repetir mas foi chegado aqui vindo da Bahia eu encontrei esse vencimento fechado eu sabia eu tinha correspondência com o pessoal daqui encontrei esse vencimento fechado eu conto a história é um pouquinho como diria um pouquinho singela demais um pouquinho misteriosa mas é interessante é interessante porque foi nomeado um diretor daqui e como esse diretor era oculista e eu estava me tratando com ele em uma infecção dos olhos eu me aproximei era o diretor da casa e me aproximei e tive uma conversa com ele nessa conversa ele me chamou para trabalhar com ele fui o primeiro chefe da sessão de educação a sessão não existia e eu nada ganhei mas ela existia em nome havia só o nome de sessão de educação e eu comecei a desenvolver aqui dentro o trabalho administrativo de fato foi a sessão de educação o primeiro que eu trabalhei e depois com a minha perseverança consegui instalar a imprensa Braille já ainda era trabalhada pelos tipos como eu já contei a vocês que era mas depois disso vieram começaram a vir as máquinas que eu ia indicando em que época professor em que ano mais ou menos em que faixa de período isso em 1900 é difícil perceber em 42 eu sofri um desastre é a imprensa Braille já deve ter vindo por um desaguisado meu com o diretor portanto foi em 1932 mais ou menos eu já era professor da casa e estarou a revolução de 30 no Brasil e foi retirado um professor um diretor que tinha muitas qualidades e colocaram outro eu naquela naquele meu entusiasmo de mocinho quis exibir o meu protesto a isso e andei fazendo os movimentos errados aqui dentro a gente também faz alguma coisa errada a melhor das intenções e com isso o diretor que foi nomeado no lugar do que injustamente foi retirado pela revolução que fez aquilo apenas para atender a um amigo ainda não se pode não precisa citar nomes mas o diretor me chamou ao gabinete dele eu já era professor repetidor da casa me chamou ao gabinete dele para um entendimento se eu confirmava isso e aquilo eu confirmei mas então que eu fizesse um relatório aí ele eu posso se eu preciso fazer isso mas buscar cartaz máquinas e renove a sua imprensa já nessa altura ele tinha feito as pazes comigo e mandou buscar as máquinas as primeiras máquinas de imprensa afinal foram quatro máquinas que ele mandou vir de fora ele tinha influência no ministério mandou vir quatro máquinas e assim se começou a imprensa no trabalho atual ela existiu sempre sempre se fizeram os nossos livros aqui mas foi um trabalho de tipos como vocês a conhecem hoje ou melhor um pouco antes das imprensas da imprensa atual nós já tínhamos aí outras imprensas mas a atual é de fato a continuidade daquela que eu pus aqui dentro o senhor podia nos dizer mais ou menos qual foi a mudança física que houve no Benjamin Constant nesse período de 37 a 44 quando ele esteve fechado ou seja qual a o que foi construído inclusive esse prédio aqui da imprensa Braille enfim eu sei pouco porque eu tinha sido mandado para a Bahia para auxiliar a fundação no Instituto de Servos da Bahia aceitei com muito prazer não foi pelo pelo que me pagasse porque não me pagaram nada mas me tratava muito bem eu gostei imensamente de estar lá agora de fato os governos podiam fazer melhor por isso aqui se fizessem mais estabelecimentos com isso nós criamos na Bahia um sistema de ensino de servos bem bom porque logo de início eles buscaram indivíduos sem vista nas casas em que eles estavam sem fazer nada e arranjaram um trabalho para eles não foi difícil arranjaram um trabalho com muita facilidade e realmente está faltando está faltando os governos precisavam se convencer que era possível diminuir os gastos com essa casa e criar dela melhores proveitos vou repetir eu sei que essa repercussão esse pedacinho vai ser muito contrariado por aí mas na verdade é seguro se os que estiverem aqui todos estiverem fazendo aquilo para o que foram nomeados os cegos do Brasil não querão muito mais nos Estados Unidos a coisa é a mesma já que a gente gosta tanto dos Estados Unidos a coisa é a mesma os cegos encontram sempre amparo nas suas necessidades porque os colégios em geral só recebem em geral só recebem alunos que estejam depois de certa idade de aproveitar e o convívio com o que eu gostaria de esclarecer de fato isso a gente só pode levar por diante as ideias que tem o amparo do povo o povo é isso que vocês sabem está ali para criticar mas também para elogiar que é a maior discussão do que a gente está vendo agora na imprensa no rádio na televisão deve sair coisa boa daí ou ruim para mim e bom para vocês ou o contrário ruim para vocês e bom para mim professor Veiga eu gostaria de fazer um comentário e gostaria também que o senhor se posicionasse a respeito do sistema Braille como ele se encontra no momento atual de certa forma estamos verificando presentemente uma substituição do Braille pelo livro falado quando não é o caso eu acho que tinha que haver um incremento do Braille está sendo muito esquecido e nós vemos isso inclusive nos nossos alunos atualmente que eles estão abandonando muito Braille a culpa é dos professores sim sem dúvida eu acho que existe não quero perder ninguém existe culpa nossa também é professor desse nem daquele exato eu acho que para professor de certa matéria deve enxergar senão ele não vai entender porque que o cego não faz e de outra ele não deve enxergar isso está acontecendo o Braille aí eu ia trazer mas não trouxe você repare que a a publicação da Espanha estava lendo hoje antes eu saí para cá esse meu atalho que eu fiquei lendo em casa um trabalhinho sobre sobre Hitler e Stalin é uma publicação da revista inglesa da revista Espanhola eles fazem pequenininhas publicações e preparam e mandam para os seus assinantes resolveram eu estou sendo afogado lá nessa revista mas eu acho que a revista dele está com esse defeito e é uma pena porque ele tem uma imprensa altamente capacitada não sou eu que vou dizer isso é espanhol eu sei que o espanhol é é bem zangado pode se zangar comigo o único prejudicado sou eu mas me parece na leitura que eu estava fazendo em casa agora me parece que o o ser que tinha escrito todo um depois do outro a gente não sabe se é ser ou se é um traço corrido de pontos mas enfim já se fez muito agora a pergunta de vocês vai ser feita aqui dentro eu sei que eles nomeiam sem consultar eu sei tudo isso o que a gente vai fazer vamos contornar a situação professor Veiga vamos falar um pouquinho do professor Veiga fora do do Benjamin Constant e fora o professor Veiga empresário o senhor é empreendedor exatamente o professor Veiga é empreendedor o senhor se aposentou aqui se não me engano em 1957 ou 58 eu dei aula até 1958 58 é exatamente foi o último ano que eu fui em 1958 mas ao se aposentar ao se afastar do magistério do Benjamin Constant o senhor continua as suas atividades profissionais enfim o que o senhor fez assim que o senhor pode contar para nós o que o senhor fez depois que o senhor se afastou do magistério do Benjamin Constant a nossa bondade a gente fez tanta coisa parece mentira foi um prazer eu já saí daqui com o plano saí não deixei o serviço assílio que fazia aqui eu era aposentado não tinha mais nada o que fazer aqui mas já saí daqui engrenado em fabrico de material para agricultura mas que eu saí daqui em 59 e penso que meses depois eu fiz o primeiro criatório de aves já naquele tempo com duas mil aves são certas formas que não é a gente que faz mas pelo menos sabe mandar fazer entendeu confundir ah porque o cego não faz isso que ele não pode ver só pode ver aquilo vou contar a história não sei se eu contei outro dia mas eu gosto de contar sempre há um um inseto no mundo que é dos maiores benefícios que Deus aí deixou para os homens esse inseto tem uma vida ativa uma vida insofismada uma vida capaz de fazer aquilo que nenhum outro inseto faz ou talvez caso nenhum pode ser que haja um parente desse esse inseto é a abelha abelha é o inseto mais perigoso pior do que ele só as bactérias só o HIV a abelha tem uma capacidade agressiva que a gente não compreende então foi preciso estudar a história das abelhas como é que veio esse bicho daqui daqui lá procuraram quem já tivesse criação de abelha que fosse capaz de fazer isso acharam mas o inimigo era cego custaram entregar as abelhas a ele comendo que as abelhas não comessem em vez dele comer as abelhas isso foi autêntico e você vê daí que a gente não faz essas impressões criar pincos sem os olhos não é fácil é preciso ver como é que eles estão vivendo e manifestam-se um pouco pelo piado mas não muito se viveu o que é que eles estão mas se você quiser fazer procura lá em casa talvez ninguém tenha interesse nisso mas o senhor falava da sua criação de aves é mas esse não foi o único ramo em que o senhor investiu não eu fui também comerciante e no terreno da eletroeletrônica o que o senhor nos fala a respeito o senhor acha que foi uma experiência interessante foi em que foi eu trouxe para o Brasil porque não tendo à vista por acaso entrei em contato por mesmo acaso entrei em contato com o fabricante de um dos melhores alto-falantes aqui ninguém tinha coragem de pedir a ele o que eu pedi eu pedi ele para ser representante dele no Brasil eu pedi mesmo eu precisava ganhar dinheiro eu pedi a ele ele não me respondeu se eu respondi o senhor respondeu com aceno que ele não tinha nenhum contato com o cego não é capaz de ter dito com as mãos com os olhos com a cabeça que sim mas eu não vi eu estava sozinho com ele então daí aliás eu tenho essa fotografia até hoje então daí aconteceu que ele me deu a representação dos alto-falantes eu pedia ele decidia quando ele disse não precisa o senhor já é o nosso representante não sou não o senhor está enganado não sou eu ele me provou que era já se tinha escrito pelo salvo indivíduo aqui no Brasil etc então comecei por aí o nosso-falante era bom eu quero morrer ouvindo música ainda ontem mesmo estava ouvindo o requiem de Brames e separei o requiem de Brames para minha mulher botar na minha capela eu gosto muito de música vou até brincar aqui mas vai ser a sede de modo que a gente gostando muito de música fazia um serviço duplo fiz os milhares amigos nesse Rio de Janeiro foi com a música agora fiz em tudo um pouco a minha a minha criação de fato de dois foi a dez mil os preços melhoraram introduzi novidades fazer criando alguma coisa se tentei mais alguma coisa hein sem filhos você tem naturalmente tem filhos tem família instituída quantos filhos você tem só três três filhos mas não são todos vivos não não são não e como é que como é que se deu nós nós como cegos nós temos essa preocupação também como se deu o relacionamento deles com o senhor desde ter a idade deles até o momento em que eles começaram a se integrar e tudo melhor se quer uma melhor demonstração de integração que eu posso lhe dar eu tenho uma filha que está aí hoje convido todas essas minhas bobagas que ela está cansada de ouvir não sei se ela está aí fora não mas ela está aí hoje eu tive duas filhas e um filho e foi muito bem não há essa dificuldade não está querendo se você está querendo casar se case-se porque não não faz mal não bom professor acho que nós já exploramos bastante o senhor agora gostaríamos que o senhor tivesse um espaço para falar aquilo que o senhor tivesse sentindo aquilo que nós não tivemos a capacidade de perguntar que o senhor esteja à vontade para dizer aquilo que passar para nós a mensagem que o senhor acha que nós precisamos ouvir acho sim acho que vocês têm muito o que aprender com os outros e também aprendem um pouquinho comigo e esse aprendizado vocês estudem bem isso porque aqui dentro mesmo se precisa é a qualidade de professor o estado do professor a qualidade do aluno e o estado do aluno isso tem muita 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 importância e eles continuam enrolando o governo com novidades dizendo que não está no estrangeiro é assim não sei o que enfim há os pregoeiros os apressados julgam por exemplo se você pegar uma criança sem vista e puser essa pessoa sem vista num jardim comum jardim de infância comum que esse menino vai lucrar mais do que lucrar num jardim de infância no estudo que ele vai encostar isso uma meditaçãozinha a experiência que eu tenho feito vamos começar pela capacidade de comunicação entre eles dizer-se se você pega o aluno sucro de cinco anos e põe no jardim de infância como que ele vai aprender mais depressa que ele vai aprender coisas melhores com os alunos é excessivo é excesso e é verdadeiro preciso haver experimentado quando a dona dorina foi para o a fundação do livro para o cego no Brasil ela era estudava o magistério na escola normal de São Paulo tem muito determinado para poder falar isso e ela entusiasmou muito uma senhora de valor principalmente valor pedagógico mas também valor monetário a dona Adelaide Magalhães separou uma fortuna que era dela para servir aos cegos nas escolas comuns e a dona Dorina tinha dinheiro o pai tinha ou a mãe tinha e ela foi rapidamente para a escola normal de São Paulo foi um dos primeiros alunos que frequentou a escola eu não sei se teria havido algum antes dela mas ela foi sem a vista toda como ela tem hoje a falsa visão total ela foi estudar e foi um pouco de polêmica mas nada se faz se a gente brigar por fora então ela foi para a escola normal e lucrou muito conseguiu muito mas não tanto quanto sucederia se ela tivesse estudado mesmo com a idade com que ela entrou entre os cegos é um engano a gente pensar que o indivíduo porque o outro enxerga ele se dá bem porque o outro enxerga ele deve aproveitá-lo bem mas nem controle se dá bem se ter a coragem de reconhecermos isso então se partimos daí verá que está errada a concepção que eles querem e está implantada em Brasília também se não não veem nada não sabem nada de nada está implantada em Brasília cego estudando dentro das escolas comuns os que veem porque é muito longe a gente explicar mas é fácil que vocês sem vista vocês entenderão que vocês não têm a expressão o gesto a expressão sisionônica a postura dos pés no chão o modo de se não comover nada disso vocês podem aprender com os que veem nada disso dá para entender como é que os servos aprendem alguma coisa aprendem porque há tanto que aprender e eles os mais inteligentes tiram partido disso eu não tirei logo que eu pude com o meu professor mandou-me para aqui com oito anos eu tinha oito anos de idade quando entrei aqui então o melhor ainda é nós se classificarmos o indivíduo ou cego ou não cego vamos inventar o tema ambliope tá bom deixa o ambliope mas não continua dizendo aos outros aí fora que ele aprende por igual que ele faz igual aos outros não faz igual não aqui mesmo já experimentamos aliás professor entrou em desuso o termo ambliope e tomou conta o divisão subnormal é outro termo atual que estão usando é o termo atual subnormal que experiência vocês têm disso eu não sei quando saí daqui só era possível ter cinco alunos aqui dentro professor um pouco de visão é embora eu tivesse dado espaço para as considerações finais mas o senhor gostou minha o senhor disse que fez experiências aqui no Benjamin Constant e parece que na década de 50 o senhor orientou estimulou uma experiência desse tipo uma experiência que foi feita com o colégio Minas Gerais aqui da Praia Vermelha com alguns alunos cegos do Benjamin Constant que foram encaminhados para o Minas Gerais só encaminhei dois deixa eu diminuir a minha culpa só encaminhei dois e como é que foi essa experiência foi má não foi boa convívio com os alunos não é fácil solta num num jardim da infância pra ele fazer o que quiser com o aluno cego o aluno cego fazer o que quiser com ele aí vai mas não dá pra aprender não a partir de que momento o senhor acha que um aluno cego pode entrar numa escola dita regular quase a série é um pouco tarde eu sei ele já deve estar nessa altura com 11, 12 anos não é mas ninguém me mostra um que tem a partir do tempo convivou isso no meu tempo já com o início de processo de socialização não é professor é isso não se consegue a socialização logo não é você vê por exemplo o aluno eu não sei mais o nome dele mas um dos sócios no ponto frio tem um filho que não vê mas ele parece que esconde isso tanto que ninguém fala nele ele já está fazendo alguma coisa na loja do pai mas era a mesma coisa que ele estava falando na casa dos cegos na casa dos que veem percebeu? ele com a presença dele estimulava naturalmente uma desconfiança na parte de quem vê não poderia acreditar muito nele porque ele não via e era difícil não sabia como ensinar determinadas coisas do comércio eu poderia estar hoje sendo um mau açougueiro aliás era muito bom mas para mim para os outros não porque realmente eu fui criado no fundo de um açougue acompanhei todo o movimento do açougue que era possível acompanhar com as mãos mas porque eu tive pais que ainda me vinham mostrar ainda vinham insinuar faz isso faz aquilo isso vem aquilo até fogos eu fui comerciante melhor dizendo o primeiro começo que eu tive foi de fogos coisa que eu não vejo coisa que eu não sei informar aos outros bem como usar eu ponho até em risco a vida dos outros mas eu fui mas o que eu queria acabar com você rapidamente é insistir nessa separação de grupos de alunos que veem e que não veem que veem com os que veem que não veem com os que não veem não deixe a misturar não faz barulho porque a experiência tem provado que não dá agora de quarta série em diante se tiver a habilidade de se impor alguma pessoa de vista que não veem que não veem